Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Cumprindo o ciclo tríplice das horas, Louvemos ao Senhor de coração, Cantando em nossos salmos a grandeza De Deus que é um intrínuo em perfeição. A exemplo de São Pedro, nosso Mestre, Guardando do Deus vivo e verdadeiro, Em almas redimidas o mistério, Sinal de salvação ao mundo inteiro. Também salmodeamos no Espírito, Unidos aos apóstolos do Senhor, E assim serão firmados nossos passos, Na força de Jesus o Salvador. Louvor ao Pai, autor de toda a vida, E ao Filho verbo eterno sumo bem, Unidos pelo amor do Santo Espírito, Deus vivo pelos séculos. Amém. Procurei vossa vontade, oh Senhor, Oh Senhor, dEla, conservais a minha vida. Eterna, ó Senhor, Vossa Palavra, ela é tão firme e estável como o céu. Eterna, ó Senhor, de geração em geração, Vossa verdade permanece como a terra que firmastes. Porque mandastes, tudo existe até agora. Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. Se não fosse a Vossa lei, minhas delícias, eu já teria perecido na aflição. Eu jamais esquecerei Vossos preceitos, por meio deles conservais a minha vida. Vim de salvar-me, ó Senhor, eu vos pertenço, porque sempre procurei Vossa vontade. Respreitam-me os maus para perder-me, mas continuo sempre atento à Vossa lei. Vi que toda perfeição tem seu limite, e só a Vossa aliança é infinita. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. Procurei Vossa vontade Ó Senhor, por meio dela, conservais a minha vida. Em Vós confio, ó Senhor, desde a minha juventude. Eu procuro o meu refúgio em Vossa, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vindei-me e salvai-me. Sede uma rocha protetora para mim, Um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e meu amparo, O meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio, Das garras do opressor e do malvado. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em Vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, Desde o seio maternal, o meu amparo, Para Vós o meu louvor eternamente. Muita gente considera-me um prodígio, Mas sois Vós o meu auxílio poderoso. Vosso louvor é transbordante de meus lábios, Cantam eles Vossa glória o dia inteiro. Não me deixeis quando chegar minha velhice. Não me falteis quando faltarem minhas forças. Porque falam contra mim os inimigos. Fazem planos os que tramam minha morte. E dizem Deus o abandonou, vamos matá-lo. Agarrai-o, pois não há quem o defenda. Não fiqueis longe de mim, ó Senhor Deus. Apressai-vos, ó meu Deus, em socorrer-me. Que sejam humilhados e pereçam. Os que procuram destruir a minha vida. Sejam cobertos de infâmia e de vergonha. Os que desejam a desgraça para mim. Em Vós confio, ó Senhor, desde a minha juventude. Na velhice, com os meus cabelos brancos, Eu vos suplico, ó Senhor, não me deixeis. Eu, porém, sempre em Vós confiarei. Sempre mais aumentarei Vosso louvor. Minha boca anunciará todos os dias Vossa justiça e Vossa graça incontáveis. Cantarei Vossos portentos, ó Senhor. Lembrarei Vossa justiça sem igual. Vós me ensinasteis desde a minha juventude. E até hoje canto as Vossas maravilhas. E na velhice, com os meus cabelos brancos, Eu vos suplico, ó Senhor, não me deixeis. Ó meu Deus, Vossa justiça e Vossa força São tão grandes vão além dos altos céus. Vós fizestes realmente maravilhas. Quem, Senhor, pode convosco comparar-se? Vós permitistes que eu sofresse grandes males. Mas vireis restituir a minha vida E tirar-me dos abismos mais profundos. Confortareis a minha idade avançada E de novo me haveréis de consolar. Então vos cantarei ao som da harpa Celebrando Vosso amor sempre fiel. Para louvar-vos tocarei a minha cítara Glorificando-vos, ó Santo de Israel. A alegria cantará sobre meus lábios E a minha alma libertada exultará. Igualmente a minha língua todo dia Cantando exaltará Vossa justiça. Pois ficaram confundidos e humilhados Todos aqueles que tramavam contra mim. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na velhice, com os meus cabelos brancos Eu vos suplico, ó Senhor, não me deixeis Vós que outrora ereis estrangeiros e inimigos Pelas manifestas más obras Eis que agora Cristo vos reconciliou Pela morte que sofreu no seu corpo mortal Para vos apresentar como santos, imaculados Irrepreensíveis diante de si Cantai salmos ao Senhor, povo fiel Dai-lhe graças e loucais seu santo nome Ó Deus, que nos convocais para o louvor Na mesma hora em que os apóstolos subiam ao templo Concedei que esta prece, feita de coração sincero Em nome de Jesus, alcance a salvação para quantos o invocam Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.